Bem pessoal, estamos aqui na Zalberta, Fazenda Pitombeira, propriedade do Seu Mocinho E aí, as vacas que vai correr hoje, é nosso amigo Paulinho Veja a multidão de gente aí, pra acompanhar a corrida aí da vaca de Alina Aí ó Aí todo mundo aí pra acompanhar a corrida de hoje da vaca de Alina Que tá com 53 carreiras em víctima Olha a multidão Lembrando a vocês aí, a vaca viadinha Se tem um fenômeno, boi salgadinho, aqui tem a vaca viadinha Só ir levando a imagem, se não se olha a parecida Pega, 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 pega Pega no rio, pega no rio Pega no rio, pega no rio Pega no rio, pega no rio, pega no rio, tá pronto Tem certo Vem lá, vem, vem, vem Tem Jesus, vai, cão Pega, 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 pega Pega, pega, pega Deixa eu não filmar É, tu não sou um pulador? Acabou o patão! Acabou o dagôto! Oxê, arrumou! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega no rio! Pega no rio! Pega no rio! Pega no rio! Pega no rio, pega no rio tá pronto!